Música Quem entra neste escritório tem a impressão de estar numa biblioteca particular. Há livros por todas as partes. Os livros são de Daniel, fundador do escritório. Além de advogado e especialista em direito empresarial, é mestre, doutor e professor acadêmico na área de direito civil. Tanto conhecimento tem um objetivo único, oferecer o melhor atendimento e interpretação da lei aos clientes. Comecei bem cedo mesmo, com 22 anos, eu já estava no mestrado da PUC e por uma contingência da vida, eu estava dando aula em duas salas, aula de direito civil para alunos de 18 anos à época. Porque o professor com quem eu trabalhei e que assumiria essas salas, ele teve um problema de saúde, que é o professor Carlos Eduard Lopes, e eu tive que assumir essas duas salas muito cedo. Isso demonstrou uma vocação grande que eu tinha para a parte acadêmica. E a parte acadêmica, na realidade, ela proporciona ao advogado toda uma atualização, uma especialização, um nível de contato com outras pessoas, de outras gerações, com professores, e uma necessidade de estudo muito grande que acaba auxiliando bastante na nossa advocacia empresarial. Depois que se formou, Daniel trabalhou por 10 anos em um dos maiores escritórios de advocacia do país. Em busca de qualidade de vida, resolveu abrir seu próprio negócio. Começou na sala de casa. Pouco tempo depois, veio para este espaço na rua Oscar Freire. O escritório tem seis advogados e tem um perfil de escritório boutique. Nós somos um escritório pequeno com uma equipe especializada, que atende uma demanda bastante específica do mercado, inclusive de grandes empresas. Então, a gente atende muitas empresas que atuam em diversos setores, está certo? Por exemplo, o setor imobiliário, empresas grandes e que nos contratam justamente porque querem que a gente dedique à causa delas ou ao contrato, à operação delas, um tempo específico, uma atenção mais especial. O que nos coloca, seguramente, em contato com grandes escritórios, seja na parte negocial, a gente assessorando uma empresa e esses grandes escritórios assessorando outras empresas, então para fazer um contrato, por exemplo, seja na parte judicial. Este escritório participa de ações e operações com valores que ultrapassam 100 milhões de reais. São compra e venda de shopping centers, hotéis, joint adventures e grandes empresas em todo o país. Hoje em dia, eu verifico, o papel do advogado mudou. Quer dizer, o advogado hoje é um agente indutor da realização dos negócios, ele é um agente facilitador. O que a gente faz é um envolvimento mais pessoal, mais personalizado e a pergunta hoje é, não é, dá para fazer ou não dá? É, como vamos fazer aquele negócio? Na realidade, o nosso trabalho é coordenar e coadunar esses dois vieses. Segurança jurídica, isso exige um preparo técnico bastante apurado, e por outro, uma experiência prática que nos dá a possibilidade de escolher o modelo legal mais adequado para aquele cliente específico, para aquela operação. O escritório estuda o perfil, os anseios e interesses dos clientes antes de iniciar uma negociação. Depois, levanta todos os documentos necessários que garantam uma operação mais segura. Quer dizer, a compra e venda que ele quer fazer de uma empresa, de um lado fica mais claro, todo o cenário fica muito mais esclarecido, e de outro lado fica mais seguro e mais previsível, tendo em vista justamente o nosso trabalho de agregar valor à operação e conferir à operação contratual maior segurança. Daniel também atua na parte de ações judiciais por meio da arbitragem e contencioso cível. Devido ao sucesso das causas em que atua, o escritório tem sido cada vez mais indicado a novos clientes. O grande segredo do sucesso é as pessoas fazerem o que efetivamente elas gostam. O meu pai costumava dizer, vamos fazer o inevitável agradável. Então a minha função como gestor de uma equipe é fazer com que as pessoas trabalhem de forma feliz, que possam desenvolver as suas habilidades, desenvolver as suas capacidades, aprender com o trabalho, aprender uma com as outras, de forma que a gente possa fazer um trabalho em uma melhor qualidade para o nosso cliente e que o trabalho flua. Eu acho que o importante, quando a pessoa está feliz, o trabalho flui muito mais fácil, o ambiente fica leve e a gente consegue agregar valor aos nossos clientes. Ainda não, eu acho que o trabalho flui muito mais fácil. Ainda não, eu não sei.